Sejam bem-vindos ao canal Caçadores de Promoções. Meu nome é Washington, hoje vocês estão aqui comigo. Meu arraial de bolso cheio, Dona Benta. Mas antes, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitos estão na novela daquela caixa, da caixa projetor da Leis. Então assim, fica aqui que a gente vai falar dela, da promoção, desculpa, da Dona Benta. Mas quero falar primeiro da caixa. O Marcos, o que ele fez? Eu vou entrar aqui, tem o Instagram nosso, já sigam o nosso Instagram, vai estar aí embaixo da descrição do vídeo. O Marcos postou um comentário dele, tá aqui, tá vendo essa lente aqui? É da caixa projetora. Ele fez a compra recentemente, veio pra ele em casa, foi entregue em casa. Eu acho que o pessoal de tanto, vocês, não só vocês, eu, o Jacinto, várias outras pessoas terem reclamado, ligado e tal. Os caras se organizaram, entendeu? Então aqui, tá aqui a caixa projetora. A minha não chegou ainda. Eu fiz aquele e-mail, o e-mail, né? Respondi o e-mail deles. E... E tô aguardando, né? Mas o Marcos recebeu, ele deu a opinião dele aqui, ó. Tá aqui as fotos, tá? Então, pra vocês tirarem a dúvida, caçadores de promoções, underline, oficial. Embaixo tá na descrição. Vamos voltar agora pra promoção. Entra a vinheta aí. E... Vamos pra promoção da... Meio Arraial de Bolso Cheio, Dona Benta. Aí, galera, ó. Meio Arraial de Bolso Cheio, Dona Benta. Começou agora dia 20, tá? Já vou falar dia 20. Eu acho que hoje é dia 20. Compre 15 reais em produtos Dona Benta e concorra a centenas de prêmios. Vamos entender. Vamos descer aqui a página. Compre 15 reais em produtos Dona Benta. Se eu cadastro seu comprofante fiscal no site ou pelo WhatsApp 0800 878 2293. Concorra a 100 reais, mil reais e 100 mil reais. Mas como assim? Vamos ver os prêmios, vai. São 100 reais em prêmios instantâneos diários e mil reais em sorteios semanais e 100 mil no sorteio final. Os produtos estão aqui. Vocês vão clicar aqui na lista. Vai aparecer. É participar. Como o Jean fala, um cupom já tem chance, tá bom? Então, abraço a todos. Até a próxima promoção aí, tá? Até amanhã com mais promoções.